Meus amados, a gente para e reflita assim, mas por que o Senhor escolheu a mim? Se eu sou tão falho, se eu sou tão imperfeito, se eu sou tão cheio de defeitos, será que o Senhor se engana? Não, querido irmão, querido irmão, o Senhor não se engana, o Senhor sabe quem você é, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe das nossas qualidades, dos nossos defeitos, das nossas fraquezas. Por quê? Porque foi Ele que nos formou no ventre materno, foi Ele que nos formou. Ainda quando o nosso corpo estava em forma, Ele já conhecia. O salmista Davi, ele diz, para onde fugirei da tua presença? Para onde irei de diante de ti? Se eu subo ao céu, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo do mar, lá o Senhor está. Se eu pego as asas, se eu pego carona nas asas da alvorada, do vento, lá o Senhor está. Então, para onde eu irei da tua presença? Quando o meu corpo ainda estava em forma, na mabe, no ventre, o Senhor já me conhecia. Bem a palavra não chegou na minha boca e tu já conhece. Para onde fugirei da tua presença? Se eu me escondo no mais profundo das trevas, lá o Senhor está. Porque a noite e o dia é a mesma coisa para o Senhor. Pois as trevas viram a luz diante do Senhor. Então, para onde fugirei da tua presença? Então, amados, não tem para onde você fugir da presença do Senhor. Jonas achou que poderia fugir da presença do Senhor, se escondendo no porão do barco. Mas o Senhor olhou para ele e disse, meu filho, como tu é inocente. Ninguém pode fugir da minha presença. Foi o que ele fez? Enviou, o Senhor maravilhoso enviou uma tempestade no mar. O mar, ele se embraveceu. Os marinheiros jogaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas disse, lança-me no mar e o mar se acalmará, porque sou eu o culpado. Estou tentando fugir da presença do Deus Todo-Poderoso. O Senhor preparou o peixe. Jonas, três dias e três noites, no abismo, dentro do vento. O peixe chorou ao Senhor e o Senhor fez ele vomitar ele. O Senhor fez o peixe vomitar ele na onda de amados, na praia. Para mostrar que ninguém pode fugir da presença do Senhor. Então, fique atento. O Senhor te vê. Ele vê tudo o que você faz, tudo o que eu faço. Amém? Glória a Deus. Deus maravilhoso. Quanto mais eu conheço desse Deus, mais eu amo ele. Porque ele é maravilhoso, amado. Deus é fiel.